A Universidade Federal de Santa Maria criou uma plataforma para que você fique informado da evolução do coronavírus. O mapa da Covid-19 traz dados oficiais e atualizados da incidência dos casos aqui na cidade, no estado, no país e no mundo. De acordo com os dados, Santa Maria registra até hoje, dia 13 de abril, 9 casos da doença, 562 suspeitos e nenhuma morte. A faixa etária mais atingida é a de 40 a 59 anos, com registro de 5 casos da doença. Quando segmentado por sexo, o masculino é o mais afetado, com 55,6% dos casos. As regiões da cidade também estão sendo mapeadas, com o bairro Camobi apresentando o maior número de casos até agora, com 3 confirmações da doença. Já os bairros Centro e Pé de Plátano apresentam 2 casos cada. E o bairro Lorenzi registra 1. Você pode conferir a atualização desses dados no site da UFSM, que é ufsm.br. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da 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 Câmara